Bom então, mas lembrando a todos que temos live hoje 5h30 da tarde, então mano, não se esqueça hein, hoje aqui nesse canal, livezinha 5h30, vamos caçar aí Tots e outros jogadores no EA Sports FC Mobile. Agora vamos montar um draft incrível assim, eu espero né, temos a Endo aqui velho, poxa, já testei ela, não curti tanto, tá, não curti tanto, mas aqui nossas opções também não são tão boas, então vamos com a Endo. Então eu peguei o Messi, que o Messi sempre aparece a carta especial dele, já temos um Ai com Tots aqui, vocês viram né, tinha o Messinho ali especial, mas a gente quer o Tots dele também. E na direita eu vou pegar a Diany, bom, ataque até que ok, vai, o Zola ali é o melhor, uuuuh, com licença que a Aitana chegou, a Aitana manda no meu coração, e ela manda no meio campo do nosso timão, é isso. Outro meio campo central, temos o Veron, não gosto muito da gatinha do Veron, sempre falo isso né, a Kebler, se eu tiver falando o nome dela certo, e o Pedri, Firmino também né, que tem essa jogadora. Eu, é, vou pegar ela, vai, vou botar ela no time, maior classificação geral, vamos dar uma chance pra ela, opa, 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 com licença, com licença que o Cross quer passar, meio campo tá bom, meio campo eu curti. E a Zaga, já temos o Maldinizão e o Nesta, vamos de Nesta, tá, torcendo pra aparecer aquele Maldini 94, aquele, aquele, uuuuh, nossa senhora, Marquinhos e Delete, eu não testei o Delete ainda né, mas o Marquinhos eu já testei ele é bom, inclusive eu vou com ele cara, eu vou com ele, aí, aí Delete, se você aparecesse em outro momento eu escolheria você, mas essa cartinha do Marquinhos aqui pede. Já na direita, na lateral, temos a Bronze, o Arnold, o de Lourenço, vou de Lourenço, a lateral esquerda, rapaz, com licença hein, ha ha, embaçado, dois Tote bons, um Marquinhos e no gol a gente tem aqui o Michael, bom, o que que eu precisaria mudar aqui eu acho né, nosso ponta direita e ponto esquerda, o resto daria aí de boas, daria pra ir pro jogo né, e um lateral direito também, ó, o goleiro reserva a gente já deu ruim, já deu azar aqui o de Gregório, a gente vai botar pra ganhar em troçamento. Agora vamos para lateral, opa, esse Acunha também não testei ainda não hein, interessante, interessante, como eu não vou usar nenhum deles aqui ó, eu vou pegar o Acunha, deixa eu ver o negócio do Theo aqui, cara, se o Theo fizesse a ponta esquerda numa dessas eu boto ele lá na ponta esquerda mesmo, e aí a gente vai com ele lá na ponta. Opa, temos o Di Marco, ele faz a zaga e a lateral esquerda né, tem o Spinazzolo, é mais rápido que o nosso lateral direito, eu acho que vou com ele então, já que eu não vou usar o Hummels, tem o Grimaldo também, vou pegar aqui ó, pode fazer isso. Perde um pouquinho, classificação geral, ganha em velocidade, inclusive ele tem o Playstyle Plus. Gattuso, Gerrard, Bruno Fernandes, Milo e Oberdorf. Aí é Gattuso, não tem jeito, já testei e curti, o Gerrard já testei e não, assim, achei ok, eu acho que dentro do campo ali parece que ele não rende tanto esse Gerrard. Esse Gattuso já é maluco né, marcação absurda, 91 de defesa, 90 de físico, a gente faz o seguinte né, a gente bota no lugar do Cross e o Cross entra no lugar dessa jogadora. 4-3-3, tá brabo, a gente precisa de pontas agora, rapaz, o Guller, o Guller chegou aqui, faz a ponta, faz a ponta direita tá, pra gente testar ele lá na ponta direita, precisa de pontas, ainda assim eu preciso de ponta mais qualificado, gosto daquele ponta rápido e rabiscante, será que a gente vai conseguir? Gullitão, uh, esquece, peraí, com licença de Ani, vaza, o Messi entrou, perdemos o trozamento, mas ganhamos o Messi, agora é focar na ponta esquerda, ponta esquerda, ponta esquerda, ponta esquerda, tem que vir alguma coisa boa, o time tá bom hein, 4-3-3 aqui, falso 9, veio o Braba, ah não mano, pera lá, atrás do Vini Júnior, o Ronaldinho Gaúcho, de balinha, de balinha faz o meio campo ofensivo e o ataque, vai ser ele, tem um lugar que foi aqui também, ele faz ataque e SA, cara, é um pontinho esquerda, vai Doniê, libera, um pontinho esquerda pra gente, não, vamos ter que confiar na Endô, vamos ter que confiar na Endô, ou vou fazer aquela maluquice de botar o Theo, É, faltou um ponta esquerda, o Alvarez faz a ponta esquerda, faz a ponta direita, mas assim, o time ficou bacana mano, o time ficou bem da hora, com várias cartinhas legais, o que é melhor né, bom, eu vou primeiro botar o time pra ficar com o melhor entrosamento possível, a gente vai assim, notem que o Messi não tá, nem a Itana, porque eles vão entrar logo que iniciar a partida, porque eu deixei assim pro time ganhar mais entrosamento, se eu pegar essa treinadora, a gente ganha mais entrosamento ainda, E assim ficou o time né, os três reservas de ouro, vamos dizer assim, eles vão entrar logo que iniciar a partida, e vamos pro jogo, vamos ver o time dele, Company brabo, Petit brabo, Timastro, nossa, Ronaldinho, bom, a gente já vai cair fazendo aqui as alterações, se não, vamos deixar o Kroos Gattuso, vai sair a Kebler, vai entrar aqui a nossa Itana, botar o Messi lá no lugar do menino Willer, ou Guller, e SA Endô, vai entrar o Theo. Tem tudo pra ser um grande jogo, boa jogada, olha o Guller, que isso, o time foi bem ali no início mano, temos o Marquinhos, o Marquinhos é bom na jogada aérea, mas foi péssimo né, vamos ver o Theo, nossa que defesa, vai Marquinhos tenta, isso, tá valendo, vai não, Zola, boa bola, Acunha, uuuh, olha o Argentino Acunha brilhando pô, apareceu lá no ataque do nada mano, tudo bem que o time meio que tava voltando dos canteios, mas ele tava lá na frente. Que isso mano, quebrou a coluna do, ah vou tomar o gol, caramba, a Itana Monstra já começa a trabalhar. Nossa, agora o Acunha, errou fácil, fácil. Ronaldinho, no meio de todo mundo, aí foi pênalti, nessa fez pênalti, não teve jeito, ele ia fazer o gol. Olha lá, um a um, tudo igual, Ronaldinho fazendo diferença ali né, olha o Ronaldinho, boa, cara, quase que ele meteu o gol de novo, o Ronaldinho bravo. Olha o Zola, ai, chute estranho mano, deu de bico ali, bora Marquinhos, que defesa, mais o canteizinho, tá no meio da área. Ai, a jogada era boa, não foi dessa vez. É o Messi, pegou o Wander Saar, Marquinhos, quase de novo mano. Perdeu a posse da bola, e aí, será que pega? Boa Marquinhos. Boa jogada. Boa jogada. Ah, pegou de novo mano. Vai Marquinhos, tenta, perdeu. Cruzou. Meu pai amado. Vai Marquinhos, tenta, não tá encaixando esse cruzamento com Marquinhos mano. Boa bola. Péu. Finalmente, finalmente. Pega lá, Wander Saar. E o Theo tá jogando muito na esquerda mano, na ponta. Jogando muito. Ó o Ronaldinho. Já deu uma paradinha ali, olha isso mano, o cara esconde a bola. O cara também tem o Theo né mano, olha aí. Cruzamento pro Ronaldinho, velho. Ai, meu goleiro, dava pra pegar. Tava pra pegar. Essa era defensável demais. O Ronaldinho tá jogando muito, mas essa era muito defensável. Boa jogada, vai Zola. Quase, quase, quase. Campeia. Quase chega o Marquinhos. Boa jogada. Cruzamento, Aitana. Tá valendo? Impedido. Impedido não. Vamos. Jurei que tava impedido, pô. Rapaz, fiz o passe meio no automático, você acha que vai tá impedido. E deu certo. A espina Zola. Boa jogada. Boa jogada. Aitana Pombati. Messi recebe. Messi. Ah, golaço. Golaço. Messi fazendo a diferença. 4 a 2. Vai lá, Wanderstatt. Vai pegar essa. Boa jogada. Quase, 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 quase. Ó o Messi. Boa bola. Ah, quase. Aparece opção por ali. Ó o Messi. Boa jogada. Boa bola. Zola. Ah, defesaça. Ih. Do nada foi embora. É, filho. Não aguentou não? Deixa eu ver aqui. 13 finalizações contra 3. E olha o placar que tava. Como tava apertado, né? Não tem jeito. E esportes é muito irritante. Esse UFC. Bom, rapaziada. Então vamos terminar por aqui. Esse trio aqui reserva. Foi um absurdo, hein? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até mais.